Na minha aflição, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos.